Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus irmãos, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Radz e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos, no nosso final de semana querido e maravilhoso aqui, falar um pouquinho de speedruns, mas não da forma que a gente está acostumado a falar aqui. Hoje a gente vai falar de jogos que meio que tentam, talvez, te apresentar o mundo das speedruns ou às vezes até, de certa forma, te obrigar a fazer speedruns para você conseguir um certo tipo de recompensa, um troféu, alguma coisa do tipo. Vamos falar aqui de jogos que colocam ali na sua mecânica do jogo ou pensam muito na mecânica do seu jogo num cenário voltado para você zerar rapidinho, zerar no precocezão. E falando em precocezão, fica aqui uma pergunta que eu quero que vocês me respondam nos comentários. Speedrun de Zezgo, seria considerado a exploração precoce? Deixa aqui nos comentários. E com essa pergunta filosófica, nós vamos começar aqui o nosso vídeo. Lembrando, me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter, onde eu estou mais ativo lá. Eu jogo às vezes umas chaves de jogos para a galera pegar. Em breve vai ter até alguns sorteios aí rolando, então me sigam lá. Vai vir aquela minha cara feia de vez em quando, mas não tem problema, não vai quebrar seu celular, eu acho. Então vambora para o vídeo. O primeiro jogo aqui da lista que meio que te obriga a fazer speedrun em determinados momentos é o Dead Cells. Esse jogo aí que por sinal é muito incrível, principalmente pelo seu combate, sua movimentação e é um Metroidvania no estilo roguelike maneiríssimo. Embora esse jogo meio que te faça fazer speedrun em alguns momentos, é engraçado que ele não é tão popular assim para speedrun. E o motivo é simples, por ele ser um jogo roguelike, ele faz cenários aleatórios. Então cada vez que você falece no jogo ou começa um jogo, o cenário é gerado meio que procedualmente. E bem, uma das coisas que muito atrapalha speedrun é isso, você se depender muito do RNG, muito da sorte. Então eu acredito que esse é o motivo de que ele não tem tanta gente fazendo speedrun. Se você for ver, tem um número até considerável, mas não é um número gigante de pessoas fazendo speedrun desse jogo. Porém, ainda assim, os recordes são bons. Tipo, o recorde mundial hoje é 4 minutos desse jogo, que é bem rápido. Porque é um jogo que você demora, eu acho que mais umas 15 horas de zerar, mais ou menos, o tempo que eu levei, 15, 20 horas. É um tempo longo. Mas enfim, o jogo te impulsiona, de certa forma, a fazer speedrun, porque ele tem algumas mecânicas, umas portas, que precisam ser abertas em tempo certo. Então, se você andou devagarzinho no jogo, explorou o cenário com muita calma ali, tentou matar todos os inimigos, vai ter alguns momentos que você vai encontrar umas portas em que ela fechou, depois, sei lá, fala que fechou 2 minutos atrás, 3 minutos atrás. Isso porque você tem que chegar a tempo. Se você meio ruxar até elas, você ganha recompensas. São recompensas aí que te ajudam a avançar mais ali, durante aquele período ali que você tá jogando antes de falecer, né? Então, o jogo meio que te dá a mão um pouquinho pra você começar a meio que ser introduzido nesse cenário de speedrun, tentar fazer um pouco mais rápido do que você tá acostumado a ficar armando e matando inimigos normalmente. Ele meio que te faz isso, te apresenta isso aí de uma forma um pouco tímida, talvez, se não te dar grandes recompensas, assim, por zerar o jogo todo, mas te obriga até, de certa forma, em algumas partes, não é uma corredinha, né? Fazer uma speedrunzinha. O que é curioso. Outro jogo aí que tem muita speedrun, mas que hoje tá sendo ainda mais bem visto nesse cenário, é o Resident Evil. Tanto que o Resident Evil 2 Remake, cara, ele é um dos jogos hoje que mais tem gente colocando suas speedruns e seus recordes. Ele tá se tornando, inclusive, junto com os jogos do Mario, que são muito famosos, um dos jogos mais populares pra se fazer speedrun no mundo. Isso se dá pelo motivo de que o jogo, ele é muito amigável pra isso, né? Primeiro que a gente não tem muitos eventos aleatórios, a gente tem um cenário fixo, a gente tem uma gameplay que te possibilita fazer tempos rápidos, né? Não tem nada que prejudique muito, tipo, cutscenes gigantescas que te atrapalhem. Não, é um bom jogo, mas não é só isso, né? Se você já jogou o remake do Resident Evil 2, e também o recente agora, o Resident Evil 3, né? E até mesmo os clássicos, né? Que dão as mesmas oportunidades que os jogos atuais. Todos eles meio que te forçam a fazer uma speedrun no jogo se você quiser conseguir o 100% ou conseguir as clássicas armas com munição infinita aí. Então, você tem ranks no jogo que você zera, e esses ranks simplesmente é determinado pelo tempo que você zerou. Menos de 3 horas, 2 horas aí, você consegue o rank S+, né? Que é o rank máximo. E assim, você desbloqueia as armichas, né? As arminhas aí mais poderosas com munição infinita do jogo. Então, o jogo te faz. Praticamente fala, você tem que fazer speedrun pra você conseguir essas armas extras, pra você conseguir todo esse conteúdo extra que a gente joga na mesa pra você. Você vai ter que virar um speedrunner. É basicamente isso. O Resident Evil te faz virar um speedrun e faz você fazer speedrun de um jogo. É bem legal isso. Eu acho interessante. Muita gente não gosta, né? Porque tem gente que não gosta realmente de fazer. Tem gente que não gosta de assistir speedrun. Mas é uma boa pedida. É legal ver isso aí. E se você acha que só speedruns novas aí são a coisa do momento, lê de engano, meus amigos. Porque a gente já tá voltando aí um pouquinho pros anos 80. O cenário era um pouco diferente, mas já tinha jogos ali que te faziam fazer speedrun. E um deles era o Metroid. E a gente tá falando de uma época que a galera gravava seus recordes em fita cassete, mano. E mandava, sei lá, pra um Tune Galax da vida, quando ele surgiu, pra galera analisar. A gente não tinha a facilidade hoje de fazer um upload de um vídeo. Então era muito mais complicado, mas a galera já dava um jeito pra fazer speedrun naquela época. E Metroid, ele meio que te fazia também no estilo Resident Evil. Isso porque os finais do Metroid, os finais que você tinha, você tinha o final ruim, e os melhorezinhos, ele basicamente eram feitos de acordo com o tempo que você zerava o jogo. Então se você zerasse ali com mais de 10 horas com a Samus, por exemplo, você pegava o final ruim. E o final era tão importante porque ele simplesmente revelava quem era a Samus, né? Então se você zerasse entre 3 e 5 horas, você já conseguia o final que era um pouquinho melhor, que você via que a Samus não era um homem. Muitos quando jogaram o Metroid a primeira vez, e que não teve spoilers de ninguém, né? Não sabia. Muitos achavam que era um homem ali por trás. Isso porque, né, pela época a gente tava acostumado com a maioria dos protagonistas sendo homens, ainda mais numa época em que o público masculino praticamente dominava a indústria dos videojogos, né? Então era muito mais comum ter personagens masculinos. Então era meio que quase automático na mente da galera achar que Samus era um homem. E você zerando ele um pouco mais rápido, você se surpreendia porque ela tirava o capacete e você descobria entre 3 e 5 horas que ela era uma mulher. E, entretanto, ainda melhorava isso aí. Porque conforme você ia fazendo mais rápido, você conseguia finais mais sensuais, eu poderia dizer, porque além de tirar o capacete, ia aparecendo com menos ropitea a personagem. Pois é. Se você zerasse o jogo abaixo de 3 horas, desbloqueava ela sem a armadura toda, apenas vestindo uma espécie ali de maiô, né? E essa armadura, essa roupa, inclusive, você podia usar ela na sua próxima gameplay. Então era um final ao mesmo tempo importante, né? Porque você conseguia uma roupa, uma skin nova pra você zerar o jogo de novo. E tinha o melhor final de todos, que é a única diferença que ela aparecia de biquíni naquele oito bitão da vida lá que a gente falava UAU! Que maravilha de gráficos! A gente achava aquilo maravilhoso, né? Era muito engraçado. E simplesmente, se você terminar o jogo em menos de uma hora, você conseguia aí ver esse final. Embora esse set dela, você não podia jogar com ela de biquiníteo. mas você poderia ver, né? E apreciar aqueles pixelzinhos malditos ali. E era o final máximo que você conseguia com o jogo. Então o jogo, desde todos os seus finais, né? Até a própria revelação importante da história, girava em torno de você zerar o jogo no modo speedrun, gerando no mais rápido possível. O jogo talvez um pouquinho desconhecido aqui seja o Fury. Embora a sua proposta seja bem legal. Ele é um jogo aí, indie, e que seu foco é simplesmente lutas de chefe. Boss Rush, você vai passar por vários chefes e só. Não tem fase, não tem nada. É um boyzão fight totoso da vida. Esse jogo aí, inclusive, ele tem alguns elementos legais, tipo, ele mistura hack and slash com beat it up, né? Você tem que dar parodils em inimigos, tem muitos chefes com mecânicas totalmente diferentes. E tem os elementos de bullet hell, né? Que você, além de ficar desviando de bisilhões de projetos na tela, você também tem que ir atirando. Então ele mexe, ele brinca com esses estilos aí, o que é bem divertido. E o jogo é bem hardcore, mas os caras também, os próprios desenvolvedores, eles olharam pro jogo e falaram, legal, vamos lançar um modo speedrun aqui. E lançaram, um modo speedrun que você, além de ter que lutar com todos os chefes, ele corta ali, como por exemplo, cutscenes, pra deixar o jogo mais rápido, pra você não perder tempo, mas que você só tem uma vida, afinal, uma speedrun. Então se você falecer, já era, você volta tudo, né? Isso porque a speedrun é um segmento só, então tem que ser assim. Então esse modo speedrun, inclusive é um modo que os sites de speedrun aceitam, é esse modo. E esse jogo, ele meio que te força a fazer speedrun se você quiser ali ganhar o troféu do jogo. E é um troféu semi-curioso, porque, né, você tem que bater o tempo do designer do jogo, dos caras que projetaram o jogo, né, que um zerou em mais ou menos duas horas e uma outra, uma outra conquista, é, você zerar em menos de uma hora e vinte e nove minutos, que é o recorde de um outro designer chamado B, com codinome B. O que é curioso, porque os próprios caras jogaram, fizeram o speedrun do jogo e o recorde deles meio que viraram uma conquista, você tem que bater o recorde dos caras pra conseguir, tá o feito. E a comunidade abraçou bastante isso, tanto que tem bastante gente fazendo speedrun e o recorde é de vinte e sete minutos, né, cara? Uma hora a menos aí do recorde do desenvolvedor, mas ainda assim é uma conquista difícil que requer bastante prática pra galera que não é um speedrunner assíduo, assim. Então, é uma conquista legal e interessante também. E, guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabem o procedimento, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela atenção de vocês até o final, um grande beijo, beijo no popô e fui!